Acabou o governo Bolsonaro, pediram um pix pra Bolsonaro Ele ganhou 20 milhões de reais, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Ele fez o que é que esse dinheiro? Devolveu a Lula Comprou o Tesouro Direto, o CDB E apostou na loteria, não é isso? Tudo aí dá dinheiro pro governo, não é isso? Esse cara é oposição real, esse governo Ele reconhece esse governo como autoridade Ele aumenta ou diminui o poder desse governo Ele é um agente de mobilização desse governo, não é isso? Quanto mais pessoas acreditarem em Bolsonaro Vai ser menos gente desinvestindo Menos gente fazendo oposição real Nós tava conversando aqui antes Antes de você vir em podcast e tal Lá na Bahia, você mandou uma foto Eu te perguntei se você gostava de café Aí você mandou uma foto tomando café E mostrou sua pistola ali do lado do copo de café Mas é da polícia, não é minha não? Aí eu falei, pô cara, o cara chama 3-8 E não anda com revólver, tava com uma pistola ali Voltando na conversa que a gente teve antes aqui O revólver é um símbolo masculino, não é isso? Tem trava no revólver? Não Você atirou, não sai o fogo, o que você faz? Atira de novo E sai fogo, não é isso? E se não funcionar? E madeira? A pistola tem trava? Tem Se você atirar e não funcionar, o que você faz? Chacoalha Então vai ter que fazer uma manobra Que se você fizer errado, ele vai encavalar e você vai morrer Se for uma situação de combate, não é isso? Exato Então o revólver é um objeto masculino O fogo é certo O fogo é forte E descer o dedo é fogo E a pistola é um objeto feminino Tem mais fogo Dura mais o fogo Mas normalmente é um fogo de uma munição menor E qualquer coisinha que trave ali Acabou o fogo por hoje, não é isso? Peguei vários caras Quando eu entrei na polícia Que morreram com pistola na mão Atiradores Colegas de PRF Caras que sabiam atirar Com pistola na mão Com vagabundo Com revólver na mão O revólver O revólver Falhou Aperta de novo A pistola demanda centenas de horas de treino Um revólver com 3, 4 horas de treino O cara tá atirando direitinho a 5 metros, não é isso? O revólver é um objeto masculino E a pistola é um objeto feminino Hoje eu tenho diversas pistolas Eu trabalho com pistola Mas pra chegar nesse nível Eu tive que treinar centenas de horas Um cara pra fazer uma defesa dentro de casa Pra minha mulher Pra minha mãe e minha avó dentro de casa Pra eu treinar ela 5 minutos Deixar a arma na mão dela Ia ser um revólver, não é isso? O revólver não denga mesmo Teoricamente denga, mas ele recupera rápido Se ele não funcionar a munição É só apertar de novo A pistola tem que fazer manobra Que é uma coisa complexa Mecanicamente, não é isso? Demanda força e tudo mais Equilíbrio E se você fizer encavalar e acabou Você precisa de chave de fenda, de faca, não é isso? E o revólver, ele não atirou Ele roda e vai pra próxima, né? Próxima, próxima, próxima Inclusive pode acontecer Ele volta na primeira Se você apertar 5, não ir Na próxima, ele atirar, não é isso? Sim, sim É uma operação, meu irmão 10 vezes mais fácil, não é? E o policial não pode escolher a arma dele? A arma pessoal dele Ele pode escolher Mas a arma de serviço é padronizada, não é? Entendi Eu acho isso um absurdo Porque depende de empunhadura De uma série de fatores Eu acho que o certo, inclusive Era o governo nem gastar dinheiro com Hoje em dia O governo faz Compra um monte de arma E distribui É diferente, né? Porque existem vários serviços policiais Inclusive existe munição padrão O pessoal era 40 Mudou pra 9 e tal Eu acredito que A mais vantagem pra polícia Fazer um programa Porque a polícia compra arma Sem pagar imposto nenhum Porque eles são imunos tributariamente, não é isso? Se a polícia vendesse A cada 3, 4 anos Vendesse as armas de serviço Pro cara que tá segurando Ele ia ter interesse de comprar uma arma Que mesmo que ele não pudesse vender em 10 anos Sem pagar nenhum imposto Uma arma usada da polícia Claro Se o governo tivesse interesse Com custo zero Armaria em alta Ele vendia arma a cada 3 anos E ia entrar o dinheiro de novo Ou comprar outra, não é isso? Sim E mantinha o efetivo Ele não compra uma arma sem pagar imposto? O policial pagaria Pra ter arma que ele trabalha? A cada 3 ou 4 anos tem mais uma? Com certeza? Sim, inclusive tem um fluxo absurdo de armas Com gasto zero do governo Inclusive com uma quantidade E amplitude maiores de armas Inclusive de mais qualidade Já que o Estado não ia ter que bancado O dinheiro público o tempo inteiro, não é isso? Agora é o que tá O Estado existe pra ser eficiente Existe Mas não pra ser eficiente No uso do dinheiro Ele existe pra ser eficiente No uso do poder, não é isso? Com certeza É A economia é uma palavra É escassez, não é isso? É como lidar com os recursos limitados A política é uma palavra É Reciprocidade Lula tratou as pessoas Que trataram ele bem bem E as pessoas que trataram ele mal Da mesma forma É por isso que ele é presidente E Bolsonaro perdeu Porque ele não apoiou as pessoas Que apoiaram ele, não é isso? Também Também Ele não perdeu o seu apoio Será que é por isso que ele não apoiou As pessoas que apoiaram ele? Se Bolsonaro desse posições de poder Se Bolsonaro desse posições de poder A pessoas que apoiaram ele E que foram armamentistas E anticomunistas Ele teria indicado o Cássio? Ele teria indicado o Mendonça? Ele teria indicado o Vilas Boas? Ele teria indicado o Santos Cruz? Ele teria indicado as dezenas de petistas Que ele colocou no governo dele? Pelo amor de Deus O Brasil teria no país, né? Agora é tarde A janela foi perdida O que a gente pode fazer É mudar de árvore, não é isso? Mas por que o Bolsonaro arregou? Não sei dizer Eu acho que ele se cercou De pessoas inferiores a ele Se você anda com Com um vagabundo Você acha normal ser vagabundo, não é isso? Se a maioria dos generais Em volta dele Tudo virou general pelo PT Eles são gratos ao PT ou não? Se ele anda com um monte de desarmamentista Eles vão achar legal E por reta ser desarmamentista? Hein? Pois é Mas você não acha que isso estava na cabeça Desde o começo, assim? Em algum momento Realmente em intenções boas Rapaz, eu acho que Eu acho que O que tem na Bíblia, né? A maioria dos caras se acovardaram Até Abraão Patriarca de tudo, né? Ele se acovardou, né? Entregou a mulher, inclusive Pro cara, né? Muda o nome Deus muda o nome Você foi tão desmoralizado Agora eu vou mudar seu nome Você vai ser Abraão, né? Não é isso? Você tem que mudar de nome De tão desmoralizado Que você ficou Que você entregou sua mulher Pro Como é que chama? Pro faraó, né? Dizendo Não, ela é minha irmã E tal, tome pra você, né? É isso A maioria dos caras Que foram mandados Eles se acovardaram O único cara Que não se acovardou mesmo Sabendo que ia se lascar E foi até o fim Foi Jesus, né? Ele pediu pra não ser crucificado E tal, não sei o que Deu pra trás? Não Ele foi até o fim, não é isso? Aí depois Não, é covardia Não sei o que lá Pra você ser cristão Demanda uma coragem Muito maior do que você Da testa, né? Você não acha que o Deus Não foi proteção da família? Ser o cordeiro de Deus É muito mais difícil Do que ser o bode de Deus, não é isso? Você quer resistir Você quer dar pau, não é isso? Morrer lutando Você não quer, né? Você não acha que ele Defendeu a família, não? Ele quem? Bolsonaro E por que não tirou a família do Brasil? Ele podia ter tirado Até Lamarca Os vagabundos comunistas Mandaram a família pra fora Antes de arrepiar Eles não podiam ter tirado daqui? Ou não? Podia ou não podia? Pô, ele quis colocar Um filho dele lá Como Embaixador Acabou o governo Acabou o governo Acabou o governo Bolsonaro Pediram um pix pra Bolsonaro Ele ganhou 20 milhões de reais, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não, é verdade Ele fez o que com esse dinheiro? Devolveu a Lula Comprou o Tesouro Direto CDB E apostou na loteria, não é isso? Tudo aí dá dinheiro pro governo, não é isso? Esse cara é oposição real Esse governo Ele reconhece esse governo Como autoridade Ele aumenta ou diminui o poder desse governo Ele é um agente de mobilização Desse governo, não é isso? Com certeza Quanto mais pessoas acreditarem em Bolsonaro Vai ser menos gente desinvestindo Menos gente fazendo oposição real Ele tá fazendo oposição real O governo Ele tá pedindo publicamente Que abra o imposto de renda do Playboy Ele nem citou o Playboy, não é isso? Nem me falar Pois é Ele pediu o pix pra família do Clezão? O cara que morreu O cara que morreu Em defesa dele O cara não pede pix O cara não vale um post pro cara Imagine Ele pediu anistia pros caras lá na Paulista Anistia? É isso? E ele não perdoou o bombadinho que tá na cadeia? O que adianta um anistia, um perdão Se o cara depois não vale? Tem lei nesse país? Esse país é a regra de lei Ou é a exceção, a aplicação da lei? Exceção Mesmo que passe o procedimento de anistia Que vai ser um trabalho, um custo absurdo Isso pode não valer nada Ele não perdoou Como é o nome do cara que foi preso em flagrante Vendendo bomba Que tá na cadeia aí O deputado que diz que prenda vilas boas Se for macho, não sei o que Não teve um cara desses aí Ele não perdoou o cara? Ele fez uma anistia pro cara Que os caras cagaram na anistia dele, não é isso? É Teve isso ou não teve? Teve É um documento de valor equivalente É um negócio desse, não é isso ou não? Hein? Valeu a anistia? Valeu a anistia do bomba? Já era Eu acho que a galera tá mais atrás de like e curtida Do que qualquer outra coisa, sabe? Acho que ali, no caso de Bolsonaro Tinha um procedimento em Roma Tinha um procedimento em Roma De glorificação Quando o cara era o maior ser humano vivo Você já viu algum busto de Dom Pedro? Não, né? Busto é de Rui Barbosa De caras que foram grandes intelectuais, não é isso? O cara é um homem completo O cara é um cara pica Geralmente tem estátua do cara, não é isso? Que é pra mostrar que ele botou pra fuder com a família Com a sociedade, com o intelecto, não é isso ou não? Quando o cara é o maior do país Ele nunca é descrito em estátua Que é um desrespeito igualar ele aos outros Ele tá em cima do cavalo, não é isso? Dom Pedro I, o fundador do Brasil Ele é sempre descrito em cima do cavalo, não é isso? Tanto em estátua quanto em desenho, não é isso? Você já viu Napoleão? A peça, você já viu a estátua de Napoleão? É sempre em cima do cavalo, não é isso ou não? Ou não? Exato Que ele tá num nível, não é isso? Superior Superior, não é isso? A homenagem máxima é o arco Em Roma tem o arco de Tito Que é da segunda guerra judaica Que Jesus previu que ia acontecer Que ele disse que ia ser destruído o templo, não é isso? Se você for lá em Paris O arco do triunfo, não é isso? Não tem arco do triunfo em Paris ou não? O arco do triunfo, exato É isso que é o cara que vence a vitória suprema Sobre todos os inimigos, não é isso? Não tem uma hierarquia de glória, não é isso? Qual a hierarquia de glória que o Bolsonaro estaria nesse negócio? Hein? Hein? Ele foi um grande intelectual, foi um homem completo Ele tá em cima de um cavalo, merece um arco do triunfo Hein? Pelo amor de Deus, né, velho? Hein? O quê? Ah, cara, tem gente que coloca ele no hierarquia e acima de tudo, né, velho? Pois é O cara é um mito, né? Ele tava lá, não peça um Deus, não é isso? Não peça um rei Se você pedir um rei, meu irmão Você vai perder tudo, né? É isso Mesmo quem reconhece Bolsonaro como se ele fosse homem Como se ele não fosse o maior traidor e covarde dos 500 anos Uma pessoa dessa Faz sentido pra ele poupar em real e aumentar o poder do STF E do governo que ele reconhece como inimigo Um cara desse, vale a pena investir no Brasil? Ou vale a pena vender o que ele tem E não dar testa a Herodes, não é isso? E voltar pro Egito até que volte ao normal Até que Herodes morra, não é isso? Pro cara que é oposição Faz sentido estar investido nesse país? Tanto que ele pode perder tudo por expurgo Quanto ele pode perder tudo Porque a opinião dele é que esse governo vai destruir o país, não é isso ou não? Hein? E se você confia nesse governo? Se você confia em políticos? Eu recomendo altamente que você compre ação e invista na poupança, não é? Salvação não é pra todos, né? É pra minoria, né? A casa do meu pai, como casamento, filho do rei, né? A maioria é escravo pela própria natureza, né? O problema é que é nosso dever pregar Eu espero não ficar vindo Eu ainda vou vir mês que vem pra mais podcasts Vou vir pro Flow e tal, não sei o que Acabou, eu só vou ficar em podcast pequeno Eu quero sair de rede social As grandes redes Eu quero votar no nosso TR Eu vou votar no Sessions Eu vou votar no Signal E vou votar na plataforma própria Inclusive eu espero no próximo mês sair Inclusive do Hotmart Dar a senha pra todo mundo que comprou o curso no Hotmart Pra acessar na plataforma própria E ficar criando conteúdo lá Você vai parar mesmo Eu acho que eu e vocês, inclusive Vão renunciar à Big Tech Eu acho que até o fim da década Vocês não vão ter perfil em YouTube Vocês não vão ter mais Gmail A questão é um processo gradual O cara como Monark Perdeu primeiro que vocês, né? Eu acho que isso é uma puta sacanagem Você concorda que Monark perdeu primeiro que Cogos Aí Cogos vai perder primeiro que o outro, né? Aí vai ter uma sequência Alexandre Costa Vai ter uma hora que vai chegar em vocês, não é isso? Sim, uma hora a água bate na bunda Exatamente Cada um tem seu tempo Meu tempo é agora Aí eu vou sair espontaneamente O que a gente conversou? Eu não quero impor minha presença Onde eu não sou bem-vindo, né? Você quer? Você quer estar em um lugar que você não é bem-vindo? Claro que não Eu sou bem-vindo em Big Tech O que eu tô dizendo aqui Que você nunca mais entregue um superchat Que tá dando 30% do dinheiro ao vagabundo Que pague em Satoshi Que o cara recebe integral o dinheiro E você não vai ser doxado Essa mensagem é bem-vinda aqui? É sobre isso O negócio é que Pelo menos a princípio A gente precisa de estar lá Não, agora o papel de vocês É monetizar o máximo que vocês puderem Não é isso ou não? É isso, é o que eu te falei Eu não monetizei o máximo que eu pude Eu não tô monetizando, não é isso? O curso pô bom aí, pô Alan mudou de vida aí Deu mais de um milhão de reais de curso Não é isso ou não? Bom, então Se eu vender um milhão de cursos Eu já vou direto lá pro seu Só faço o investimento Começa até a andar com cepa Tutoriais que tem de graça na internet O cara que compra o curso O livro tá de graça Editado no YouTube O professor Alexandre Costa Tava dizendo que nunca vendeu um livro Como tá vendendo o Bitcoin Redpill lá Que tem de graça na internet Os caras compram porque quer Mas tem que comprar O treinamento lá O cara compra Network e tu suporte Porque o cara tá lá Que tá fazendo alguma coisa Às vezes o cara quer o cara Pra mandar um e-mail Não sei o que E o cara responder a dúvida dele Não é isso ou não? Não, mas vai além Ô 381 Tem que comprar, pô Você vê aqui Você já falou tudo Você deu um monte de dica Você vai e se sacrifica Você sai lá da sua casa Lá do outro lado Vem de viagem Pra você passar o seu conhecimento Passar o que você aprendeu Ô galera tem que comprar Sabe, ele acha Não pode Tem que dar valor na sua voz Precisa de gente Falando a verdade O cara não quiser comprar O cara tiver fudido Financeiro Pega o pirata lá Mas você percebe Os jogos mais pirateados Os jogos mais pirateados São os mais comprados Não é isso? Eu assistia o coffee Do professor Olavo Pirata Dividido com 5 ou 6 pessoas Anos Na hora que eu tinha Condição financeira Eu fui pessoalmente lá E dar dinheiro na mão do cara Não é isso ou não? É isso, tá vendo? 500 e tantas aulas Você viu tudo Não, eu não vi as 528 aulas Eu assisti umas 200 Mas a primeira Eu recomendo altamente Qualquer pessoa fazer Inclusive atividade necrológica A primeira aula Olavo ensina você Escrever O que você gostaria Que fosse escrito No dia que você morreu A partir disso Você passa a ver A sua vida De maneira diferente E admitir que você morre Que você vai morrer E quais são os seus objetivos Na vida Se você não sabe Pra onde você tá indo Você não vai chegar nunca Não é isso? Quem não tem destino Nunca chega, né? Ali é pra você dizer Eu vou chegar Que eu quero fazer Isso, isso, isso e isso Aí você vai começar O teu objetivo Você não tem como ajeitar a vela Você não sabe qual é o destino Não é isso ou não? É isso, é escrito